Música É, eu acho que eu fico um pouquinho animada pro Natal, né? Bom dia, quem fala é a Flick? Mostra a cena pra vocês aqui mais um vídeo E hoje, galera, trazendo pra vocês aqui Mais um vídeo de 10 minutos de cagadas imitadas de GTA 5 Então, galera, já deixa o likezão aqui embaixo O que que custa? Custa nada Então, deixa o like aí embaixo Bora bater a meta de 5 mil likes Porque o Natal tá aí, né? Natalzão da penha Eu não sei se já passou o Natal ou se é o Natal Não sei quando eu tô postando esse vídeo É meio complicado, mas provavelmente vou fazer um vlog Desejando um Feliz Natal pra você, então Tá, esse funk foi lá de fora, tá? Não foi eu Enfim, galera, hoje eu estou aqui com 10 minutos de imitadas de cagadas E bora ver esse vídeozão monstro, beleza? Eu vou perguntar pra vocês no fim do vídeo Qual foi a maior cagada e a maior mitagem que vocês acharam, beleza? Basta deixar o like aqui embaixo Arregaça no like E eu vou ler todos os comentários Vou tentar, né? Ler os comentários É meio difícil que eu vou estar viajando Mas eu vou tentar responder todos os dias alguns comentários, beleza? Não todos, mas alguns, beleza? Porque eu prezo isso e esse nosso diálogo aqui, né? Nossa relação aqui, né? Mas enfim, tô pegando o canal Pegando o canal, beleza? Tô pegando do canal Master Stunts Vai tá aqui na descrição E bora lá ver o vídeo Porque vai tá muito show de bola Então só vamos, galera Começou, começou a milhão Começou Tocando o bagulhoso louco, cara Me segura, mano Me segura que eu vou dançar aqui Tô vendo Tô normal Uh, uh, uh Parei, parei Aí que eu tive Caraca, ele voou tudo isso pra cair Sabe aquele ditado de Quando eu crescer, quero ser igual a você? Parei, que tá alto, né, cara? Achei que ia cair Não Ah, tá, isso aqui ia cair no poste Nem sabia que dava pra cair nesse poste, velho Meu Deus Ô, cai igualzinho o meu Olha Os caras manjam, né? Não posso falar nada Os caras sabem aqui Olha isso Caramba Bate uma invejinha, né? Mas a gente não consegue fazer A gente fica Beleza, né? Uh, uh, uh Eita, nós Vai caçar o cara ali Ô, louco Tá zoando que ele conseguiu matar de longe Sem mirar, velho Meu Deus do céu Nossa, matou com lança granada Que lindo Que kill bonita Gente Só kill bonita, velho Nossa E esse John Cena no carro? Já era o outro carro, velho Nunca nem vi Uou Que lindo Matando o ar, né? Bonito Bonito mesmo Eita nóis Pediu tudo Cara Metade de Jacket Bolt É animal, velho Não dá Ih, caiu certinho E esse daí? Opa 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 Que Deu uma de Daiane dos Santos aí Mas tá safe Ó, esse daí vai voar Eita nóis Pra onde o cara vai? Eita Ah, vai ali Ô, louco É É pra poucos, né? É pra poucos Eita Que cagado Foi cagado Não tem nem como, mano Foi uma cagadaça Nossa senhora O cara foi inteligente Eu não ia pensar nisso Mas ok Sério? Caraca, que top Caraca, que criatividade, mano Muito criativo Muito criativo mesmo, cara Olha Deu um Doublezinho ali E foi Só vai Eita Eita Que os caras Tá marrudo Ih, foi de boa Nossa Ele nem vai mirar, velho Olha isso Ah, eu imaginei Ah Essa skill é muito linda, cara Não tem nem como Eu acho As mais bonitas São Sniper, velho Nossa Só dá até satisfação Dá satisfação ver esses vídeos, velho Olha Outra de Sniper De longe, velho Meu Deus Ó, chegou, chegou Me enrolar Eita Eita Caraca O cara se safou bonito Dá pra fazer uma dancinha aqui Ah, safe Foi safe Opa 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 Não Vai ganhar em cima do Mace Bank Caraca Foi demais, velho Foi da hora demais Aquele Eita 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 Pega Caiu certinho, velho Que sorte Ah, esse daí eu já tinha visto Esse daí eu já tinha visto Acabei de ver Olha Como desviar da polícia Tutorial Encosta na parede Opa Opa Caraca Até espirrei aqui Muita emoção, galera Muita emoção, cara Olha a corridosa Olha a corridosa Nossa, o cara foi de Elige Emitou de Elige, cara Tem carro bom não, cara Só vai Nossa, achei que ele ia cair em cima do carro Ele já ia falar O que O que é isso? Eita Tá voando pra caramba, hein Tá voando pra caramba, hein Num farol, não Num farol, não, velho Que lindo, mano Que imitagem, hein Vou falar nada Fica quietinho aqui Fala nada Olha Ah, eu safe também, velho E esse Passou ali Esse daí acho que eu já vi também Muita gente, né, faz isso Tipo, acho que todos os 10 minutos E todos os épicos momentos Teve isso, né Muita gente faz isso Opa Vai não, go Não, ele não vai entrar no assassinamento Não, ele não vai entrar no assassinamento Meu Deus Foi a melhor essa Na moral, velho Foi linda essa, hein Meu Deus do céu Na moral Do Rocket Bolt Que foi a melhor, velho Não tá dando Não tá dando Rocket Bolt Outra de Rocket Bolt Vamos ver Ô, louco Caiu safe, zoza E esse E esse Eita Caraca Mano, tá difícil, velho Ah, esse daí eu já tinha visto Esse daí foi épico Esse daí foi malandragem Pronto, você vai Opa Frita, frita Olha Isso daí já aconteceu comigo Com o Zeal Atrapalhei ele E ele fez uma mitagem Eu ia esfriar de novo Mas não aconteceu Vida que segue Acontece, né, galera Saúde pra nós Nossa, eu tinha que entrar no acionamento Eu ia falar Opa Opa, opa, opa Carinha Nossa, neve, cara Tá chegando o dia Mas então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Deixa o like aí embaixo Pra ajudar o canal Para bater a meta aí De 7 mil likes, beleza Falei 7 Eu fiz isso Mas beleza É nóis Pode ser 8, então Mas enfim, galera Deixa o like aí embaixo Se inscreve no canal Se você não é inscrito Pra ajudar o canal aí A chegar a 500 mil Estamos chegando Então só vamos, galera Arregaça no like Comenta aí qual foi o melhor momento Para você Pra mim foi do Rocket Bolt Aquele que eu falei Porque, velho Foi épico demais, velho Eu gostei muito Então comenta aqui embaixo Qual foi o melhor momento Para você Que eu vou estar nos comentários Heróis Valeu e fui